Preciso te encontrar Te conhecer Ó, venha transformar-me Tudo o que sou Vou te entregar Senhor Jesus Com o seu poder Inunda o meu ser Habite em mim Preciso te encontrar Senhor Jesus Venha me envolver Viver aqui Sem ti Não sei viver Senhor Jesus Toma o teu lugar Rendido estou Preciso te encontrar Preciso te encontrar Te conhecer Ó, venha transformar-me Tudo o que sou Vou te entregar Senhor Jesus Com o seu poder Inunda o meu ser Inunda o meu ser Habite em mim Preciso te encontrar Preciso te encontrar Sem ti Sem ti Não sei viver Senhor Jesus Senhor Jesus Toma o teu lugar Venha transformar-me Rendido estou Preciso te encontrar Te entender Preciso te encontrar Sem Ti, não sei viver Senhor Jesus, toma o Teu lugar Rendido estou Preciso Te encontrar Rendido estou Preciso Te encontrar A Mãe A Mãe A Mãe Legenda Adriana Zanotto